Bom dia, galera! Vocês estão aqui no meu canal e no vídeo de hoje nós vamos fazer o segundo dia de Parque Disney. Hoje nós vamos no Hollywood Studios. Isso mesmo! Olha, eu já estou aqui, ó. Nós vamos fazer agora brinquedos radicais. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curte, comente, compartilha. Ative o sininho para mais dicas aqui na Europa, na França, em Paris. Então vem comigo e solte a vinheta! Olha, galera! Já estamos aqui, ó, na entrada do Walt Disney Studio, né? Que é o Parque 2 que nós vamos fazer hoje. E antes de ir no parque, nós vamos lá na Vila Disney, né? No Village. E aí nós vamos lá um pouquinho e depois a gente vem aqui para fazer tudo aqui no Walt Disney Studios. Então é isso, vem comigo! Olha, galera, então nós vamos entrar aqui, ó, no Shop Experience da Disney. olha aí. Ó, acho que aqui são várias lojinhas, né? Nós vamos estar entrando, tá bom? Olha, galera, nós vamos entrar agora... Ó, mágica! Olha, gente, que lindo! Olha, olha, gente, tudo Disney! Meu Deus! Eu moro aqui! Ai, gente, olha... Olha que coisa mais linda! Olha que coisa mais linda! Ai, o refil para aquele sabonete de orelhinha! Ai, que linda nas xícaras! Perfeitas, né? Perfeitas, né? Olha! Muito linda! Deixa eu ver quantos dólares, quantos euros! 15 euros! Muito show, né? Caixinhas temáticas, marmitinhas... Ah, essa cor, porque é a cor de comemoração dos 30 anos, né? Do Disney Paris. Aqui, ó, aquele sabonete super... Todo mundo fala, né? Que sai o formato da orelhinha. Show, né? Muito lindo! Olha, gente, olha que linda! Essa luz de frio! Ai, olha! Que lindinho! Tipo o topo de bolo! Ai, os algodão doce! Ai, olha! Olha! Que show! Ai, as orelhinhas, ó! Várias orelhinhas... Orelhinhas! Limbole... Ai! Olha essa bolsa! Alguns chaveirinhos... Olha o pateta! Pateta não! O Donald! O Donald! Olha que lindo! Ai, gente, tem muita coisa maravilhosa, né? Olha! Ai, tudo pra nossa carreira! Queria tudo! Olha! Ai, aqui tem bem mais! Bem mais coisas! Ó! Que lindo esse moletom! Né? Ai, olha que lindo esse moletom! Muito lindo! Ai, olha que 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 lindo Olha, 30 euros, olha, que massa, né? Ai, muitas coisas legais. Olha galera, entramos no Walt Disney Studios, estamos aqui para o segundo dia de parque, olha, e aos pouquinhos eu vou mostrando para vocês. Olha galera, olhando para vocês, olha, agora nós vamos entrar. Olha galera, depois de alguns minutos na fila, estamos entrando no hotel. Olha que massa, provavelmente a gente vai entrar ali, olha. Olha, olha. Fechou a partinha, olha. Olha, olha, olha. Hollywood, 1939, no strass e lépanied da Hollywood à l'apogée de somnage d'or, o Hollywood Tower Hotel era uma star à parte inteira, o lugar de encontro da elite do show business. mas alguma coisa ia se produzir que havia mudado tudo isso. Olha galera, então teve uma introdução lá, né? Como que surgiu o castelo. Olha galera, agora nós vamos para os Avengers, os Vingadores. Ah, ali para tirar foto. Ah, com o personagem. Olha galera, então estamos entrando aqui no segundo brinquedo do dia, né? Spider-Man Reb Aventura, né? Spider-Man Reb Aventura, né? As letras do Spider-Man do Homem-Aranha. A filinha, né, que fez entrar no brinquedo. Provavelmente algum brinquedo de sobe, desce, né? Faz várias coisas radicais. Olha galera, chegamos aqui depois da fila. Essa cabine que a gente vai entrar provavelmente, ó. Entramos aqui, ó. Olha isso. Vamos que vamos, hein? Ó galera, entramos. Vem. Ó. Olha, eu sou Sherin. L'Inteligência Artificial que veia a boa marcha de esta etablicação. Vem. Eu estou sharing. A inteligência artificial que mantém esse lugar de funcionamento. Olha o que está parte, né? Muito massa, né? Muito legal. Legal. Oi, 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 oi. Perdão, perdão. Muito massa, né galera? Olha, agora a Homem-Aranha. A gente vai entrar. Oi, 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 oi. Oi, oi. Olha, todos entrando. Olha, galera. É aquele brinquedo lá que nós vamos. Ó. Olha, galera. Nós vamos entrar nessa cabine. É do Spider-Man. Olha, mano. Ó. Olha, galera. Vamos entrar no próximo brinquedo. Ó. Que é o Assemble Flight Force. Fleet Force, né? Que é também dos Adventors. Dos Vingadores. Olha, galera. Então nós estamos entrando. O legal é que antes de você entrar no brinquedo, você já vai tendo, né, a experiência dos personagens, da história, do enredo, do contexto, né? Que vai estar acontecendo. O que já aconteceu. E as referências, né? Dos filmes. São bem bacanas. E aí depois a gente entra na imersão do brinquedo, né? De fato. Isso é muito bacana. Isso é muito legal. E aí parece tudo mais real ainda, né? Entramos, galera. Uou, 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 uou. Eu te pedi de lhe ralumar também. Energizando. Ah, isso é melhor. Vamos avançar. Ocupem todas as práticas disponíveis. Nós temos muito tempo. A análise de pano escapotável. Eu criei um transponder que vai tromper o sistema de guidagem de missílios e fazer a sorte de ser príncipe. Esses transponder são chargados nos veículos hipersonicos da Flyforce. Olha, a galera tá explicando, né? Como que usa o brinquedo. Guardar as mochilas. Coisas na cabeça, né? Escutir. Tá tirando foto, galera. Hum, só um. Olha, galera. Mais um brinquedo. Vamos que vamos. Olha, galera. Estamos indo para mais um brinquedo. Esse já é o sexto brinquedo, né? É Cars Whole Trip, né? É tipo o caminho dos carros, né? Fazendo tipo um percurso. Bem bacana, ó. Ele é grandão, hein? Olha, galera. Estamos indo para mais um brinquedo. Queira lá ou queira 56 em compagnie de mon ami Rosa Mirelle? Queira! Obrigada, Sally! Muito ansiosa. Eu estou muito emocionada de ver. Tinho. E aí Olha galera, agora vamos aqui no Ratatouille, ó, mais um brinquedinho aqui pra gente se divertir.